Amo o teatro, a arte de um modo geral. E aqui conosco, integrantes do grupo A Tempos, nós estamos com a diretora Rúbia, é a Rúbia ali, e a atriz Mari Antonassi, e é Rúbia Maroli. São os nomes diferentes, né? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo pronto aí, vocês estão já à disposição do sexto FENTA, que é o Festival Nacional de Teatro. Estiveram na primeira etapa? Não. Não, é só na segunda. Chegamos ontem. E qual é a peça? Você que é diretora da peça. Isso, a peça é a família de Arthur. É um drama que conta a história de quatro irmãos, e que um deles resolve fazer um voto de silêncio. E isso desencadeia nos outros várias reações a respeito desse voto de silêncio. Aliás, esse tal voto de silêncio é o mesmo que fechar a cara e não conversar, não é não? Puxa, eu não gosto disso de jeito nenhum. Ah, eu prefiro uma briguinha boa, né, Nazê? Aí eu discuto você também. Fechar a cara, ah, não. E é isso que acontece? É, e essa ausência, né, assim, ela é muito presente. Presente em cena. Então, isso proporciona diversas reflexões em questão da formação familiar, discussões sobre a família. Certo. E quantos integrantes? Que estão no elenco? É, no elenco. No elenco são cinco pessoas, porque nós temos duas atrizes que interpretam o mesmo personagem. Ah, perfeito. E a Mari, a Mari. Mari. Eu faço junto com a Camila Vaz, que é também atriz, está junto comigo no processo. O processo de criação foi muito bacana, porque a gente fez uma seleção dentro do grupo em quem poderia estar fazendo a atriz. E como eu e a Camila, a gente teve um jogo legal de cintura, a sintonia das duas foi muito bacana, então a Rubi Maroli, como diretora do espetáculo, achou bacana e dá uma sincronia bacana na personagem. Então, são duas atrizes fazendo a mesma personagem. A gente já viu uma atriz fazer duas, três, até mais personagens. Agora, duas atrizes fazerem a mesma personagem, engraçado isso, né? Eu estou aqui conversando com a Nasa, porque ela é uma expert do teatro, foi minha colega na pós-graduação de comunicação, isso aí. E ela é uma grande dedicada ao teatro de governador Valadares. Então, eu mostro a Nasa lá, porque ela vale a pena, é uma criatura fantástica. E ela, acho que se não fosse a Nasa, o teatro em Valadares teria perdido a força. E que bom que estamos aí com um... Mostra aí, gente. Aí faz o corte. Aí, Nasa. Viva a Nasa. Inteligentíssima. E uma artista da sensibilidade. Inclusive, através de textos que juntamente com outros atores ela cria. É um negócio bacana. Vocês, então, fazem esse trabalho também adaptando ou criando em grupo? Isso. Nossa criação é a criação coletiva. E esse processo que a Mari falou, assim, todos os personagens, a gente trabalhou com dois atores para escolher um. Só no caso das duas que eu optei por ficar com as duas. O grupo de teatro, há tempos, ele existe há tempos? Não. Não há tanto tempo. Há tempos que surgia a vontade do grupo de teatro, né? Em Timóteo nós somos o único grupo atuante lá. E já tinha um desejo de se formar o grupo há muito tempo. Eu ministro aula na Fundação Acelor Mitó Sesita, desde 2002. E os meus ex-alunos, que, assim, os mais dedicados, que estavam fazendo outras oficinas, né? Paralelo ao curso que eu ministro. Tudo eles se formaram. Montaram um grupo e, depois de seis meses, percebendo esse empenho deles, a vontade de crescer no teatro, eu resolvi encarar o teatro enquanto produto cultural, porque eu estava muito no lugar de teatro educação. Aliás, em Timóteo e em todo o Vale do Aço, existe um grande incentivo ao teatro. Inclusive, com verbas que aqui em Valadares nós nem ousaríamos pensar, porque daqui nós não temos nenhum tipo de incentivo. A verdade é essa. É uma coisa ou outra. Às vezes, é uma colaboração, né? Colaboração através de espaço físico, coisas desse tipo. Mas, na verdade, lá vocês têm realmente uma obrigação de levarem avante essa arte. Isso, a gente está recebendo um grande apoio da Fundação AncelorMittal, a Sesita, para estar dando continuidade nesse posto. Então, você dê um abraço à Marilene para mim e ao Sales, tá bom? Ah, pode deixar. Estarei com eles brevemente, porque nós queremos, esse ano, estar filmando lá a grande cantata de Natal. Que ano passado não foi possível, mas esse ano vai ser. Nós temos hoje fortes parcerias dentro de Timóteo. Eles já estão me preparando. Que horas que vai ser a peça? Às 17 horas. Hoje? Hoje, no Teatro Atiaia. Vai ter peça infantil também? Sim. Às 14 horas tem Ali, na Terra do Nunca. Ali? Com o pessoal de Patinga. De Patinga. É o caso laboratório. Dá tempo de levar minha neta, claro. Sai daqui, não é não? É isso aí. Muito bom esse pecado. Muito bom Ali, na Terra do Nunca. São quantas peças que estão participando desse festival? 18? Quantas cidades? São... 13 cidades. 13 cidades. Que beleza. Tá bom. Sucesso aí, gente. Prestigio Teatro é o sexto festival nacional de teatro acontecendo em Governador Fladares. Vale a pena você participar. Um abraço para Timóteo. E a gente confere agora o empresário do ano.